Música Menos produção em Rai Lara, sai fator nebe contribui para a inflação e a Timor-Leste. E o lançamento do índice preço consumidor do Instituto Nacional de Estatística nebe a lau e a terça-semanane, a turma dança preço do produto roto nebe e a dependência na caixa da competição no mercado internacional, não mudança preço do produto, dependência do mercado doméstico, sai contributores do bot da inflação e a Timor-Leste. Tua idade do Instituto Nacional de Estatística, a turma, e a fula em dezembro, a Timor-Leste, a turma, e 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 a turma, 0.3, a turma, e 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 a turma, montante, tocam, ronulo, ressinuá-lo, mas bem-se dá o suficiente onde responde sustentabilidade e produção local e a nação na bem-maioria e a população morris ou vida agricultura. Matheus Romário, Rafael dos Reis, GEMEN.